Sobre a resistência do vírus do SARS-CoV-2, um estudo realizado por uma organização de investigação científica australiana avança que pode sobreviver pelo menos 28 dias em superfícies lisas como o vidro encontrado em telemóveis e cartões de plástico a 20 graus centígrados a temperatura ambiente. A 30 graus Celsius, as hipóteses de sobrevivência do vírus baixam para 21 dias em notas de papel e 7 dias em cartões de plástico ou aço inoxidável. Entretanto, se a temperatura for de 40 graus, o SARS-CoV-2 pode manter-se durante 48 horas em superfícies de plástico, um dia em vidro, aço de papel e plástico e menos de 16 horas em vestuário de algodão. O diretor do Centro Australiano precisou, no entanto, que o tempo de sobrevivência depende do tipo e quantidade de vírus da superfície das condições ambientais ou da forma como é expulso do corpo. Afirma ainda que as proteínas e gorduras em fluidos humanos também aumentam significativamente o tempo de sobrevivência do vírus. Os investigadores esperam que a descoberta contribua para desenvolver estratégias de redução dos riscos em áreas de elevado contacto e para tentar compreender a aparente propagação persistente em ambientes frios com elevada contaminação de proteínas e lípidos.